Mãe, não dei valor pro teu sonho, sua luta Diploma na minha mão, sorriso, formatura Não fui seu orgulho, diretor de empresa Virei o ladrão com a faca, que mata com frieza Não mereci sua lágrima no rosto Quando chorava, vendo a panela sem almoço Vendo a laje cheia de goteira Ou a fruta podre que era obrigada a catar na feira Enquanto você juntava aposentadoria e esmola pra não ter despejo Eu tava no bar jogando bilhar, bebendo conhaque Bebado eu era o ladrão de traca e escopeta Com a mãe implorando comida na porta da igreja Todo Natal você sozinho na balada Bancando vinho, farinha pras minas da quebrada Desculpa a mãe pela dor de me ver fumando pedra Pela glock na gaveta, pelo gambé pulando a janela Desculpa a mãe, vou te impedir de sorrir Desculpa a mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa a mãe Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde Desculpa a mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Desculpa a mãe Por te impedir de sorrir Desculpa a mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa a mãe Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde Desculpa a mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Quantas vezes no presídio me visitou No domingo, bolacha, cigarro, nunca faltou Vinha de madrugada, sacola pesada Pra ser revistada pelos porcos na entrada Rebelião, você no portão Temendo minha morte Sendo pisoteada pelos cavalos do choque Eu prometi que dessa vez tomava jeito Tô regenerado, ouvi seus conselhos Uma semana depois Eu na cocaína Cala a boca velha Sai da minha vida Eu vou cheirar, roubar, sequestrar Não atravessa meu caminho Senão vou te matar Saí pra enquadrar o mercado da esquina Troquei com segurança Tomei um na barriga A polícia me perseguindo Eu quase pra morrer Só tua porta se abriu Pra eu me esconder Desculpa a mãe Por te impedir de sorrir Desculpa a mãe Por tantas noites em claro Triste sem dormir Desculpa a mãe Pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa a mãe Só restou a lágrima E a dor da saudade Desculpa a mãe Por te impedir de sorrir Desculpa a mãe Por tantas noites em claro Triste sem dormir Desculpa a mãe Pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa a mãe Só restou a lágrima E a dor da saudade Os gambé vigiando Pronto socorro Eu na cama delirando Quase morto Ferimento ardendo Coçando Infeccionado A solução foi o farmacêutico Do bairro Que só veio por você Com certeza A heroína Que pediu esmola No busão Com a receita Deu comida na boca Comprou todos os remédios Sonhou com emprego Mas o diabo Me quis descarregando o ferro Aí eu dei soco Chute Bati com tanto ódio Preciso fumar Vai mãe Dá o relógio Velha Doente Desafiando a madrugada De porta em porta Alguém viu meu filho Tô preocupada Fim de semana Foi farinha Curtição Só cheguei hoje De prêmio Te trombei Nesse caixão Um vizinho ligou Que foi ataque cardíaco Morreu na rua Atrás da merda Do seu filho Desculpa mãe Por te impedir De sorrir Desculpa mãe Por tantas noites Em claro Triste Sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão Infelizmente É tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima E a dor Da saudade Desculpa mãe Por te impedir De sorrir Desculpa mãe Por tantas noites Desencaro triste Sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão Infelizmente É tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima E a dor Da saudade E a saudade Ai, Edu, eu preferia nem ter acordado Sonhei que eu era um jogador fazendo gol no estádio Corria feito velocista atrás da bola Sem precisar ser empurrado numa cadeira de roda Nasci morto como no romance de Agatha Christie Encausurado no calabouço do castelo triste Só se eu fosse Hitler Em outra encarnação Pra ter músculo atropiado Como condenação Isso é pena pra estuprador Político filho da puta Pra gambé que põe flagrante no bolso da blusa É humilhante você me limpando Trocando minha roupa Me dando banho Comi d'água na boca Os moleque da minha idade Tão de skate No Ralph Na roda de break Dando moinho no baile Enquanto abre um sutiã da namorada Eu com corpo com escara Sonho com colchão d'água No meu aniversário Estraguei a festa Me revoltou não ter força Pra sobrar a vela Nem me equilibrar No carrinho de rolemã Deus deixou Pra ajudar minha mãe Vendendo adesivo no metrô Queria ela ouvindo Roberto Não vigia do mercado Me incomoda os clientes Pedindo trocados Saí da escola sem ler Sem saber multiplicação Vencido pelo riso dos alunos Que me olhavam como aberração Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir O mundo cultua a idolatria do corpo perfeito Joga no hospital psiquiátrico Humano com defeito Sem triagem, seleção, diagnóstico Doente mental, físico, auditivo Num depósito Um vegetal com fralda geriátrica É descartável pra família Mas não seu cartão da aposentadoria A inclusão preconceituoso Beethoven era surda Steve Wonder é cego Que encanta o público Depois de Einstein O físico mais brilhante do planeta Steve Hawk, o matemático Preso numa cadeira Que te dão no estacionamento Espaço reservado Mas não emprego pra comprar O carro adaptado O diav na USP Fazer hidroterapia O busão todo xingando Enquanto a rampa subia Dia 26 de março de 95 Queria esquartejar o roteirista Do meu destino Porra, Deus, não tava bom Eu na cama Paralítico Tinha que levar minha mãe Num ataque cardíaco Não pude no estádio Empina pipa Andar de moto Até pra poma Flam no caixão Me puseram no colo Qual que é a pegadinha? Sou seu rato de laboratório Tá testando Quanto um coração armazena De ódio Boni não vive sem Clyde Nem o verso Seu poeta Romeu Não vive sem Julieta Eu não posso viver sem ela Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Jogue a última flor E não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Tosse com sangue, febre, inflamação na garganta Teto esquece o 9-2 E a porra da ambulância Chega no PSS orinalação Libera na madruga e pra voltar sem busão O estagiário que atende como clínico geral Receita pra leprosa, S melhoral Após 6 tentativas, internado com pneumonia Verdude acompanha, te dormiu no chão 20 dias Empresário que é sua marca líder no comércio Anuncia no programa que ridiculariza o tetraplégico Lágrima no auditório, sonoplastia Que comove o apresentador, melodramático Em vez de prato se ganha ibope Mano, vai nascer antes do baque do mesclado Vê quantos anos de fisioterapia Por um passo, vê quantas sessões de porno Por uma palavra, beijada para o Olimpíada Superação pela medalha O patio feio não virou os filhos É como no livro da biblioteca Morreu depois da alta da negligência médica Pela primeira vez tratado sem discriminação Esperei 18 horas, o Rabetão Não chore do céu, existe, eu tô feliz de ir pra lá Se não puder pisar nas nuvens Ajustem asas pra voar triste É quem fica entre preconceito, muletas, amputações Só não esquece de pôr no caixão o agasalho da gaviões Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadíssima do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadíssima do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Da minha infância quis um kart Não tive nenhum só boy Vira piloto de Fórmula 1 Todo pivete quer ser bombeiro Eu tinha outro sonho Cartal vigiada, preserve, recarregando Caixa eletrônico, nozema, inteligência em prol de nenhuma empresa Só pra pôr microcâmera pra gravar sua senha Deixar a vítima surpresa no telefone Seu saldo disponível é zero Perfeição no clone Detonei a dona da joalheria com explosivo Fiquei dois anos aguardando o julgamento no distrito Pra ver que não dá lucro Magnata viúvo chorando De bulgari, óculos escuro Não valeu perder os dentes No taco de beisebol Choque no pinto Matar por um banho de sol Ser quase extorquido pelo bolo podre Da carceragem que inventa dívida pra te matar Na crocodilagem é raro ter Eu no crime com sítio no bairro elegante Com esconderijo subterrâneo Com foguete anti-tanque No crime o prêmio é ser mais um difunto apodrecido Outro relatório na prancheta do perito Não quero parente no IML atrás de mim Nem minha mãe vendo meu cachame Achando que foi melhor assim Tô pendurando a carabina e a granada holandesa Atirei meu carro da estrada da dor Meia, meia, meia Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Ninguém mete um BO e se regenera com lucro Termina com PM vigiando no muro O ciclo vicioso corrói sua alma Quanto mais dinheiro entra mais eu compro arma Sempre pensando na planta do plano seguinte Se a porta do cofre cai numa saricona dinamite A banca quer pro baile no peão do sábado Virou uma caixa de sapato de santinho guardado Devia ser exemplo o papelão do caixão preto Frustrador te levando pra cova de qualquer jeito Mas sempre a gente pensa na nossa vez É diferente eu vou entrar matar o gerente E sair livremente Quero imitar o Michael J. Fox Nude volta pro futuro Voltar no tempo e evitar muita dor e luto Campo minado de ato covarde Outro paraplégico puro Um par de Nike no passado Baralho, banco imobiliário Hoje é recurso pra segunda instância no judiciário Na rua não quer ser a mão de obra barata Pra no X ser a mão que faz bola de graça Que que adianta ser o fuzil? Relógio de platina Se nem por milagre chega 25 de vida Mesmo rico pedindo punhal cravado na cabeça Vou pro desvio da estrada da dor Meia, meia, meia Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Quanto vale seu Honda Civic equipado, na garagem do seu advogado Dinheiro de crime é maldito, fruto de desgraça, vem com a cara do diabo na marca d'água Que porra de quadrilha, que mano lado a lado, ó seu parceiro no tático com o dedo apontado Ó sua coroa no ponto sozinha, pedindo carona pro motorista pra te fazer visita Quando seu corpo tivesse decompondo no matagal, não espera sequer um cu te cobrindo com jornal Vão correndo da ostesa, mis pra sua viúva, pra chavecar, arma bombeta, morto não usa blusa De Mustang, Madison, 32 tiro, todas vaca dão o rabo, pegam sempre a ser seu amigo Mas na UTI entubado, cadê sua gangue? Nem a puta que falou te amo Vai doar sangue, o jogo é claro, sanguinário é objetivo Ou você é escravo de um patrão, um número no presídio A única coisa de valor é sua liberdade Não deixa pra ver, tomando facada atrás das grades Não tem preço ver as crianças brincando na praça Por mais humilde que seja, poder voltar pra sua casa Na estrada da dor, é só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor, é só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor, é só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor, é só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor, é só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor, é só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor, é só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Eita porra, tá aberto? Quero chegar? Cadê o dinheiro? É que os bães me deram o oxe, mãe Tô aqui até agora, esperando você pra me fumar, pra me beber e você não aparece? É que os bães me deram, mãe Vai, me põe o dinheiro aí em cima da mesa e vai dormir Eu tô falando que os bães me deram, mãe Que não te deram o quê? Se eu me deram a foda, se eu não tiver nenhum real, você vai apanhar Vai entrar no cacete hoje, que eu já tô aqui de te matar Eu tô aqui, mãe, eu não tenho dinheiro, não Eu tô aqui, mãe Já veio o seu bão? O seu mentiro Vai ter o dinheiro, vai ter o dinheiro, vai ter o dinheiro, vai ter o dinheiro pra me fumar, vai ter o dinheiro, vai ter o dinheiro Fora essa doença, fora Vou te matar hoje, vou te matar, porra Minha mão pequena bate no vidro do carro No braço se destaca as queimaduras de cigarro Chuva forte, só pra camisa o short Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte Uma moeda, um passe me livra do inferno Me faz chegar em casa e não apanha de fio de ferro Meu playground não tem balança, escorregador Sou só uma mãe vadia perguntando quanto você ganhou jogando na cara que tentou me abortar Que tomou umas 5 injeções pra me tirar quando era nenê tentou me vender o mapa de vez Quase fui criado por um casal inglês Olho roxo, escoreação, porra Que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando, tá colecionando cicatriz Por que não pensou antes de abrir as pernas? Filho, não nasce pra sofrer, não pede pra vir pra terra Seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esporcar, tortura Machucar, me bater Eu não pedi pra você Seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não me esporcar, tortura Machucar, me bater Eu não pedi pra você Minha goma é suja Louça sem lavar Ceringa usada, camisinha em todo lugar Cabelo despenteado, bafo de aguardente É raro quando ela escova os dentes Várias armas dos outros, moqueadas no teto Na pia, mosquitos baratas Disputam os restos, cenário ideal pra chocar A Unicef, habitat natural Onde os assassinos crescem Eu não queria Playstation, nem bicicleta Só ouvi a palavra, filho da boca dela Ouvi o grito da janela Comida tá pronta Não ser espancado pra ficar no farol A noite toda, qualquer um Ora pra Deus pra pedir Que ele ajude e ter dinheiro Felicidade, saúde Eu oro pra pedir coragem E ódio em dobro pra amarrar minha mãe na cama Por queirosina e meter fogo Eu não pedi pra você No seu papel devia ser Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Gastei o dinheiro que eu ganhei Com o álbum do Timon queria ser criança normal Que ninguém pune, que pula amarelinha Joga bolinha de gude, cansei de só olhar o parquinho ali perto Senti inveja dos moleque fazendo castelo Foda-se se eu vou morrer por isso Obrigado meu Deus por um dia de sorriso A noite as costas arderam No coro da cinta, tá com minha cabeça no chão Batia, batia, me fez engolir Figurinha por figurinha Espetou meu corpo inteiro com uma faca de cozinha Olhei pro teto, vi as armas no pacote Subi na mesa, catei logo a Glock Mãe, devia te matar, mas não sou igual você Em vez de me sujar com seu sangue, eu prefiro morrer Cuidar de mim, cuidar de mim Não me espancar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra você, o seu papel devia ser Cuidar de mim, cuidar de mim Cuidar de mim, cuidar de mim Não me espancar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra você, o seu papel devia ser Cuidar de mim, cuidar de mim Cuidar de mim, cuidar de mim Não me espancar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra você, o seu papel devia ser Cuidar de mim, cuidar de mim Cuidar de mim, cuidar de mim Não me espancar, torturar, machucar, me bater Eu não pedi pra você É uma guerra onde só sobrevive quem atira Quem enquadra a mansão, quem trafica Infelizmente o livro não resolve O Brasil só me respeita com um revólver Aí, o juiz a joelho, o executivo chora Pra não sentir o calibre da pistola Se eu quero roupa, comida, alguém tem que sangrar Vou enquadrar uma burguesia e atirar pra matar Vou fumar seus bens e ficar bem louco Sequestrar alguém no caixa eletrônico A minha quinta série só adianta Se eu tiver um revém, com meu cano na garganta E não tem gambé pra negociar Liberta a gente, mas vamos conversar Vai se ferrar, é hora de me vingar A fome virou ódio e alguém tem que chorar Não queria a cela, nem o seu dinheiro Nem boy torturado no cativeiro Não queria o futuro com conforto E só guiando alguém pela corrente no pescoço Mais três, cinco, sete é o que o Brasil me dá Sem emprego quando prego o dia ou de passar Aperta o entrecusão e digita Esvazia a conta, agiliza, não grita Não tem Deus nem milagre Esquece o crucifixo, é só uma vadia Chorando pelo marido, é o cofre Versus a escola, sem professor Se for pra ser mendigo, doutor Eu prefiro uma Glock com silenciador Tomer seu lixo não é comigo, morô Desce do carro, senão tá morto Essa é a lei daqui, a lei do demônio Isso aqui é uma guerra Não sei o que a lei do demônio Agora a vadia que eu não tenho dó Dá a bolsa ou na moral, não resiste o B.O. Aqui é outro brasileiro transformado em monstro Semi-anofabeto, armado, perigoso Querendo sua corrente de ouro Atacando seu pulso, atacando seu bolso Pronto pra tirar e pronto pra matar Vai se poder, descarrega essa PT Mata o filho do boy, como o Brasil quer ver Estrega na cara sua panela vazia Exige seus direitos com o sangue da vadia É lei da natureza, quem tem fome mata Na samba é o animal Na rua é empresário inconsequente E sono doente O Brasil me estimula a atirar no gerente Aqui não é novela, não tem amor na tela A cena é triste, é solidão na cela Nem polícia pega boi Leita escrivão, abre a cela carcereiro Liberta o ladrão TM10 de albara pra liberdade Seu oitão é uma piada, gambé é covarde Cala a boca e aplaude o resgate Cala a boca e aplaude Boi quem te protege do oitão na cabeça Sua polícia no chão do DP sem defesa Rezando pro ladrão ter pena Que pena, seu herói pede socorro nessa cena Quer seu filho indo pra escola e não voltando morto Então meta a mão no copo e ajude nosso povo Talvez a sua mulher agonizando até morrer Porque alguém precisava comer Isso aqui é uma guerra Isso aqui é uma guerra Se Deus der rolê com cartão magnético Nem por marca de nascença reconhece no exame médico Pro boy a causa é o código fora de época O cuzão quer pena de morte, prisão perpétua Acha que com o menor cumprindo como adulto Não vai ter na CNN político do Brasil Confura aposta na repressão, na polícia hostil No gambé me torturando, no terreno baldio Enquanto era pobre desfigurado No caixão preto vale o ditado No cu dos outros é refresco Só que o vulcão explodiu Entrou em erupção E a lava que escorreu foi derreter sua mansão Acordou pra vida com cem bolhas no corpo Com ladrão apagando na pele Dois maços de malboro O ódio atravessou a fronteira da favela Pra decreta que paz é só embaixo da terra Não sou eu quem punidade beneficia Me diz quantos Nicolau tão na delegacia Que é o fim do barulho de tiro à noite Faz abaixo assinado contra Taurus Coat, a fábrica de arma, tá mil Na produção contrabandeando pro Rio SP, Afeganistão em cada bala No defunto, um boy sai no lucro Na guerra o mais inocente é o favelado de fuzil russo Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Raciocinar, matar no navio do porto A cocaína no táxi aéreo Chegando no aeroporto Tem erro na pintura da imagem do inimigo Perigo não põe camisa na cara no distrito É o que tem estilista e usa seda Tem curso superior pra matar criança em defesa No outdoor o publicitário deixou falha Não viu ladrão de terno com a gloca engatilhada Sequestradora, mídia cobra O mês tá morto, diferente de quem rouba com a caneta de ouro Se por milagre preso fica emocionalmente abalado E é receitada, prisão domiciliar pra roubado O ladrão de seis galinha tá no presídio O banqueiro tá livre porque tem endereço fixo Sonha que o congresso vai aprovar lei mais severa É o mesmo que o deputado atira na própria testa Com a justiça reformulada Não sou eu que tô fodido É a madame que vai levar jumbo pro marido O que me faz roubar não é a pena branda É ver a lata de arroz Sem um grama eu sou só a consequência que te dá fita amarela Efeito do prefeito, condola em Genebra O sangue do morro é o combustível do jato Na seguradora até o manto sagrado Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Felicidade não é comer com talher de ouro Enquanto meu filho brinca no esgoto Dinheiro é só papel, não vai pra sepultura No fim é só herdeiro brigando por suas indústrias Pra cinco mil Jesus dividiu cinco pães e dois peixes Atitude igual, evita miolo no tapete A indiferença que não te deixa pôr a mão no bolso É a mesma do louco que corta seu rosto Eterna vítima de joelho, refém do medo Sua pomba branca tem dois tiros no peito Porque prefere gastar no abrigo antinuclear No bunker, goma blindada Seu novo lar enriquecer A indústria da segurança privada Comprar colete, a prova de bala do quedo A cesta básica, a polícia do mundo não vai te ajudar Pra um caso resolvido em 14 da Scotlandia Não vejo um puro, tô lutando pra favela de escola Só pra me trancar e jogar a chave fora A burguesa tem vergonha de ser brasileira Não pelo pivete com fome, mas porque me deu a senha Pega o passaporte, enfia no rabo e some Vai cortar grama no Texas, a sepulta em Londres Em vez de mudar a lei, faz um transplante de coração Comprar uma funerária com pouco de compaixão Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por 10 anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por 10 anjos armados A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados Hoje Deus anda de blindado Cercado, protegido por dez anjos armados A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A pomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito Fred Kruger teria medo do cenário Zona Sul, Grajaú, Madrugada São Paulo A roleta macabra sorteou nosso número Giroflex projeta o slide de dois túmulos Tribunal cinza com juiz, três de júri Nosso crime, rap, no último volume O que vai proferir a pena Bombou no psicotécnico EPM Porque uma liminar garante o ingresso Não vamos ser na ouvidoria Uma das três mil denúncia Quem vai entrar no programa de proteção A testemunha Cadê a lesma da hora da ocorrência Em dez segundos tô no chão com algemas Madame, o moço que tira a sua aliança Na faca tem a ficha menos quilométrica Que o cuzão de farda Na CPI da Assembleia Legislativa Em 90% do crime organizado Tem polícia com salário de delegado Um Lamborghini, diabo Na gaveta, documento, pés, quinta, carro, roupa da PM Pune um militar que não engraxou a bota Mas nunca estoura de 762 Só vê a horta Toronhado, bafo de uísque Não fugiu do script Não, porra, não tomo pedido Não temo arma, rachixe No rádio averiguaram Que eu tenho passagem No IML Vou me reconhecer pela tatuagem Plá, plá, plá Sinto o cheiro de todo mundo A roleta macabra Sorteou nosso número Plá, plá, plá Sinto o cheiro de todo mundo A roleta macabra Sorteou nosso número Plá, plá, plá Sinto o cheiro de todo mundo A roleta macabra Sorteou nosso número Plá, plá, plá Sinto o cheiro de todo mundo A roleta macabra Sorteou nosso número Lei 9455 Tortura Da Romão Gomes E a TV choca Opinio, pública Cultura Desde o século XIX Intacta Pro escravo da Mercabit Aqui 200 chibatadas Doi cor de ditadura 6485 No tapete sumia Mais um preso político Gambé matou inocente Tem pena administrativa Suspensão De 30 a 90 dias Já o parente Que interdita a rua Com pneu queimado Pega 10 anos Por associação ao tráfico Arme, engenho mecânico Depende da ação humana Só no Brasil Tem disparo acidental Toda semana Pra Anistia Internacional Polícia Brasileira É aqui mas executa no planeta O covarde que fuzila 111 no Carandiru A paisana anda com a funcional no cu Kevin Costa é guarda-costa Pelo boy da vida Mas sem bico de vigia É fome com a família Se filmar um do DICE Interrogando o suspeito Desde o Aston perde o Oscar Em dia de treinamento A Eduard, o TV Não é nessa direção Porradão dos ratos Saíram da sua jurisdição Não vamos ser momia Puxa mal Esperando justiça Vamos ser degolado Como Lampião e Maria Bonita A roleta macabra sorteou Nosso número Top psicológico é pouco pra admissão Do soldado O certo é o laudo Do money como judiciário Vida contraditória Sabe a hora do malote Era catar o gerente Esperando o carro forte Mas não quis Minha mãe com faixa Pedindo justiça Registrando meu sumiço Na delegacia Pensei que goleiro E de profissão Não tinha troféu Pela minha alçada No rabecão Com sorte nos apresentam Como um membro de facção Com R15 Nexpel em volta do brasão Promotor Doleu que o médico põe Num relatório Rigidez cadavérica Mais três horas de óbito Leva o corpo pro PS Pra quebrar perícia Sem registro gráfico Quem prova Que eu não atirei na polícia Na criança Bala perdida Ritual que sacrifica Como a seita demoníaca Dos meninos de Altamira QSL cupom Não tem PM pra missão Tão refinando Pesando Fazendo indolação O morto a cada nove horas Da polícia paulista É cinquenta vezes maior Do que da Nova York Vina Pararam Puta Pelo piché Algodão Na boca Joelhas É doze Na testa A queima roupa Deus não perdoe eles Pois eles sabem o que fazer Pra farta Podre punição Embaixo de uma lápide A trilha sonora é tiro A cena é de terror O ar é triste Tem aglomeração Sirene Sirene Viaturas Galeiros Doze Trinta e oito Veja as manchas No chão O carro preto e branco Define a tração Dezessete Caiu Pelo paine CD na mão A arma foi Glock Fulano Sem pop Cinco na cabeça Passaporte pra morte A sigla ML Define seu caminho Oitava Gaveta Na geladeira Um cadáver Decomposto Do estilo Que boia no rio De ponto pra pesquisa Olha o ponto do legista Pobre é fundamental Pra medicina Corta o cérebro Arruca o pulmão Abri o peito No meio E come o coração É misto teleguiado Controle remoto Marionete do sistema Brasileiro de corpos Sei que os corpos Batem palmas Pro meu caixão Que deliro no cemitério Na detenção Com nosso sangue Escorrendo no chão Querem grampo No meu pulso Me ver apodrecendo No x de uma delegacia Esperando na febre É quarta-feira Meu jumbo A minha visita Se pá Um risco De cocaína Querem ver O meu ódio Minha semi-automática Jogando na rota Vela acesa Meus pês Amigo Outro cadáver Pá Outra vítima Morta Que querem de quebrada Com uma cinta E o bolso Entupido Retrujando um toca-fit Dando 5G Pro seu filho Uma R15 Fodendo um carro forte Uma R15 Num banco Bebendo seu sangue Em busca do cofre Uma facada No peito do pilantra Uma rajada Nos playboys Filhos da puta De zoom no bifórum Tirando um racha Com suas piranhas Toma relógio No seu escritório Quero ver Me olhar Com nojo Sem fax Computador Celular No seu velório Não vou estar no chão Se estendendo a mão Ou comendo seu lixo Use o seu dinheiro Pras putas Das boates Pra faculdade Do seu inútil filho Use o dinheiro Pra um Whisky Carro Esporte Pro buffet Num hotel de luxo No cheiro da sua farinha Tenho dignidade Não meto os canos Na sua raça Não vim de um futuro Real salute Palatons E lagosta Caveado Faça o seu papel Não abra o vidro No farol Não estenda o pulso Com rolex Pra trezentos e oitenta Não atiraram Pra não ver Um moleque Com o nariz escorrendo Com roupas rasgadas Queimado de cigarro Feridas no corpo Fedendo Se podendo Mendigando Dinheiro Pra uma mãe Um pai Filhos da puta Pra cachaça Cigarro Crack Que neurose Desespero Aí o sangue Sobe Tem que ter enterro Tiro de escofeta Na cara Algo queimando Pelo corpo inteiro Pelo corpo inteiro Aí você Atrás das grades Aí você Com o ferro Fazendo um boy Faz a pedágio Seu melhor Num carro forte Assalto a banco São apenas peças De um jogo Onde matar é ladrão É o mais fácil É o aceitável Aqui se joga na cadeia Não é pra se regenerar É pra ver Detento se matar Se joga crack Na favela E se espera o resultado Abra cadabra Chove Finado Já assinei um doze Sei como ela adentro Aqui fora descobri Que detento Ter rótulo na teta Tatuagem Carimbo Pra sempre detente Oitai no marionete Caí na armadilha Faça o contrário Fulano Aposente os calibres Despeite a farinha Dispaça a quadrilha Raciocino com o cérebro Não com os calibres O meu caminho O mesmo traço É com dum Facção Bem longe do crime É o sistema Brincando de marionetes Brincando de marionetes É o sistema Brincando de marionetes Brincando de marionetes É o sistema Aberto sobre a cabeça De outro cadáver Está Jesus Dando como prêmio a sua bênção E aceitando Quem quer que seja Sob a sua cruz Não pede olerite Não olha a cor Não puxa o DVC Não importa se fez faculdade Se tem curso superior Ou se derrubou os três Antes de morrer Nunca li a Bíblia Mal passei Em porta de igreja Nunca botei fé Em religião Só tenho Deus Uma certeza Que aqui no inferno Até o diabo tem perdão Vai pra cima Que todo homem Merece misericórdia A graça De Nossa Senhora Aparecida O detento puxando quatro de ponta Revezando seu sono Atrás das grades Enquanto uns dormem Outros sonham com a liberdade O moleque com a mão estendida Querendo um pedaço de hot dog Se contentando Ficando feliz Com o resto da sua fanta Apenas um gole Humano HIV positivo Na UTI Na cama do hospital Ou deficiente sem sorriso Que sonha com sua moeda De cinco, dez, vinte e cinco Qualquer real Se segura na mão de Deus E vai Diz o verso da canção Mansão, iate, ouro, dólar Cão em vão Preto ou branco Pobre ou rico Pro buraco Só leva um caixão De 180 por hora Passou estilo Carro de corrida Pacoteira no bolso Honda Civic Instalado de cocaína O perfil do jovem de bem Brasileiro Do tipo Que queima Índio com álcool O santo O filho do juiz O bom exemplo A justiça no Brasil É pro detento Na detenção Que destrói o pavilhão Com as mãos Bota fogo Joga pedra No PM Cusão Aí o promotor Condena Cola Globo SBT Revista Veja Querendo a notícia O nosso sangue É manchete Pro empresário Que ouve a vida Do rádio Do seu carro Com seu motorista 111 no saco Isso sim que é justiça Sua raça Cheira a mata Derrete o cachimbo Paga o honorário Pai pro advogado Tá lá pra tirar E o delegado Sorrindo Mas se a minha Tá na cita Se liga na bronca Sou assassino Confesso Sem defesa Feita de conta Se enquadram minha goma Reviram a gaveta Já era o guarda-roupa Abrem o som A TV Atrás de flagrante Vários chutes na boca Desrespeitam minha mulher A minha filha Sem mandato Um batalhão de gambé Na minha sala Dando coronhada Apavorando A minha família Não fui criado Nos jardins Nem no Morumbi Não me hospedo Em hotel cinco estrelas Não tenho motorista Uma BMW Esperando por mim Nasci pra salto A banco e carro forte Pra ser o elo Da farinha Da playboyzada Pra favela O justiceiro Que respira a morte O assassino Que abre sua cabeça No meio Por dinheiro Ou o sequestrador Que te queima Te tortura Te esfaqueia No cativeiro Que pega o seu filho Pelo pescoço De repente Exige carro Armas E espalha Os miolos Dele Como se fosse um cachorro Como se fosse ninguém Só o livro A caneta O lápis O caderno Evitam que o Eduardo Do céu Seja o Eduardo Do inferno Esqueça toda essa porra De B.O. Fita boa Armamento É tudo ilusão Dê um abraço No seu pai Sua mãe Sua mina Isso sim é real Não dá sangue Não dá caixão Seu tropo Seu estudo Breca um cano Do PM Sobre e formado Engatilhando O raciocínio É embaçado Qualquer país Treme Quando a sirene Do carro Funerário tocar Entre as flores Lá no caixão Quero ver um mano Digno Não marionete Que morreu na mão Da rota Apenas outro ladrão Aqui diz Facção Facção Brincando de marionetes É o sistema Brincando de marionetes Brincando de marionetes É o sistema Brincando de marionetes Aí mano Aposente o seu calibre Dispense a farinha Disfaça a quadrilha O nosso sangue O cadáver Embaixo do jornal O moleque Fumando crack É o que o sistema Brasileiro de corpos quer Pobre se matando Pobre trocando Tiro entre si Pobre morrendo Na mão da polícia Pobre no cemitério Seu trampo Seu estudo Breca o cano Do PM Mano informado Digno Se valorizando É embaçado Mano O Brasil treme Eduardo Dundum Eric 12 Facção central 1998 Brincando de marionetes A boca só se cala Quando o tiro acerta Eu sou o sangue O defunto No chão da favela A oração da tia Sem comida O mendigo Com a perna cheia De ferida Eu rimo O ladrão Que mata o playboy O viciado Que toma tiro Do gambé do goi O detento Que corta O pescoço Do refém O alcoólatra No bar Bebendo cinquenta e um Também Conto a história Do traficante Do ladrão No banco Bebendo seu sangue Do moleque Com a testa No muro Da febendo Nordestinos Tomando Sopa na setra Encanto O corpo Que boia Decomposto No rio A toze Que entra Na mansão A mil Cadê o dinheiro Tio Não tem Então bum Vai pra puta Que eu pariu O meu assunto É favela Farinha Detenção Sou locutor Do inferno Até a morte Facção É uma gota De sangue Em cada depoimento Infelizmente É rap Violeto Eduardo Dundu Eric Doze Lamento Versos sangrentos Pode ligar Pode ameaçar Enquanto a tampa Do caixão Não fechar Minha voz Tá no ar A boca Só se cala Quando o tiro Acerta Tá Quando o tiro Acerta A boca Só se cala Quando o tiro Acerta Tá Quando o tiro Acerta Falou do mano Com a PT carregada Que por porra Nenhuma Te mata Da criança Vendendo Seu corpo Por nada da família que come farinha com água O humilde brasileiro aqui da periferia Que usa tênis da barraca, camisa da galeria Canta pro moleque com fome e sem conforto Não roubar seu Rolex, não cortar seu pescoço Dá os dólares, senão vai pro inferno É isso que eu tento evitar com meu verso Que defende quem não pode se defender Que tá do lado de quem assalta pro filho comer Não acendo bandeira, não colo adesivo Não tenho partido, odeio político A única campanha que eu faço é pelo ensino E pro meu povo se manter vivo Não enquadrar o boy de carro importado Abaixar o revólver, procurar um trabalho É uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo, Dundum, Eric 12, lamento Verso sangrento Pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fechar Minha voz tá no ar A boca só se cala quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta Não canto pra maluco rebolar Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar Não tô na TV nem no rádio Não faço rap pra cuzão balançar o rabo Quero minha voz dando luz pro presidiário Denunciando a podridão do sistema carcerário Tirando a molecada da farinha Não quero seu filho na mesa do legista Eu tô do lado da criança Com fome desnutrida Que dá bote na burguesa E corre na avenida Eu sou igual qualquer ladrão Qualquer assassino Um revólver, um motivo É só o que eu preciso Pra roubar seu filho Meter um latrocínio Quem viu a mãe pedindo esmola Tem sangue no raciocínio Meu ódio, meu verso Combinação perfeita A revolta do meu povo É o veneno da letra Menos violenta que um prato com migalha Ou o ladrão te cortando com a navalha Eu canto o cortejo No carro funerário O pai de família sonhando com salário É uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente é rap violento Eduardo, num do Eric Doce Lamento Verso sangrento Pode ligar, pode ameaçar Enquanto a tampa do caixão não fechar Minha voz tá no ar A boca só se cala Quando tiro acerta Quando tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Quando o tiro acerta Fala pra vaca da sua filha, cancela o êxtase Não vai rodar a banca como eu sou na festa rave O rap concebido em sample edição Que não é trilha pra bisneto de tono da casa grande Tira o zóio do empala, engasga seu freestyle Pula de manga, larga no look Nosso low rider, toca preta, camisão, xadrez Calça larga é medalha de honra, aumento da quebrada Nossa cultura não é moda da Yves Saint Laurent Trata no cliente do táxi aéreo da TAM Enquanto visto no necrotério, meu parente costura Sua história triste foi a morte do peixe dourado Vocês tem faculdade de adestrar os Robocop Mas seu carro forte não compra meu hip hop Doa vida pra cantar meu verso proibido Nasci pro carimbo de insolúvel, do DP de homicídio Tudei que o corno vai gritar caralho Filho da puta, eletro! Tudei suas bolas, ideologia não muda Vim pra pôr no whisky, elefante azul leproso Implorando com a receita moeda do seu bolso O estudante que assine dá o documento do carro Pro DENAC não forjar participação no tráfico Sente a radiação FC, onda sonora é a mais letal das armas biológicas Não adianta brindar carro com vigia na porta Seu pior inimigo ataca a pionda sonora Os decibel da nossa dor vão estourar seus tíbalos Vim pra pôr, stick nina no seu whisky envelhecido Não adianta brindar carro com vigia na porta Seu pior inimigo ataca a pionda sonora Os decibel da nossa dor vão estourar seus tíbalos Vim pra pôr, stick nina no seu whisky envelhecido Aí multinacional, não adianta insistir Seu dólar não transforma a facção em Kelly Key Quero o topo da Billboard, o Grêmio, o Planeta Não conclui o Rally Dabson cantando minha letra O Ornison e o Music vão se foder Enfia no rabo a Beverly Hills que cês tem pra oferecer Liga pro que paga a DNWA e Gangsta Mas tem a teologia da harmonia do samba Não abro garrafa de cristal na piscina aquecida Com Rolex, ouro branco cercado De vadia nasci pra entrar quando abrir a garagem do prédio Vai ministro das joias e a chave do alto de zero Se não for só candidato em cultura marginal Tova algemado na maca no corredor do hospital Respira o pau, brocante o sangue, não existe dias felizes Todo pobre é um puta que tem estrelando seus raízes Herdeiro sangue azul, não subo no seu palco Pra mim cem mil playboy não vale um favelado Honro, facção, na pele sofrida Que não sabe o que é justiça, corregedoria E proclamei sonoplasia do que incendeia o coletivo Com a profissional do filho que o PM matou a tiro Deus não deu nem stone nem pampers, não me quis universitário Deu uma mãe faxineira pra eu ser revolucionário Não adianta, brinda carro, povo vigia na porta Seu pior inimigo ataca, avionda sonora Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tíbalos Vim pra pôr esplicnina no seu whisky envelhecido Não adianta, brinda carro, povo vigia na porta Seu pior inimigo ataca, avionda sonora Os decibéis da nossa dor vão estourar seus tíbalos Vim pra pôr esplicnina no seu whisky envelhecido Minha calçada da fama tem cada ver com jornal Flash não é da casa, é do repórter policial A coletiva não é pra ver, isto é pro choque que Quebra o cassete na sola do meu pé Meu camarim não tem frutas, a época toalha branca Tem enforcamento pra ter mais espaço na tranca Sou a trilha do ambulante, cusquei contrabandeado Em fuga do rabana, 25 de março Da mulher que sonha com o bolo da padaria Pra cantar parabéns pra sua filha Tati iluminada pelo giroflex da polícia Com o corpo do marido esperando a perícia Devia ter um controle interativo na televisão Pra botar fogo no Projac Na Xuxa, no Faustão, seu sequestro Silvio Santos, peço de resgate O Ratinho e o Gugu no foguete pra Martir Seu personagem de malhação, prego diploma na parede Meus matos, o Gambia da Breida pra catar os coletes Quero que eu faz dinheiro no meu rap Sinto o gosto da morte, o gosto do pão do lixo Da barraca de dog Não quero o hall da fama Quero o grupo dos eternos Ser lembrado igual Tupac Disso que é sucesso Com pode morder Que a caravana não para Sua gota d'água estremecendo O deserto do Sahara Não adianta brindar carro Por vigiar na porta Seu pior inimigo Ataca aviondas sonoras Desse pé da nossa dor Vão estourar seus tíbanos Vim pra pôr Stick e mina No seu whisky envelhecido Não adianta brindar carro Por vigiar na porta Seu pior inimigo Ataca aviondas sonoras Desse pé da nossa dor Vão estourar seus tíbanos Vim pra pôr Stick e mina No seu whisky envelhecido Vim pra pôr 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri